O que é o Parque Nacional de Peneda? O que é o Parque Nacional de Peneda? O que é o Parque Nacional de Peneda? importante e, ao mesmo tempo, dá-lhe uma função e, efetivamente, para isso há certos empréstimos, ajuros bonificados que vão facilitar esse tipo de desenvolvimento e de aproveitamento desses solares. Foi essa modalidade, foi essa modalidade que mais se expandiu já entre nós. Mas, felizmente, não vamos parar por aí. Existe, então, o tal chamado turismo rural. E agroturismo, que são duas modalidades relativamente novas, que as turistas de habitação têm uma legislação mais antiga. E, neste momento, penso que realmente se sentiu, a nível do turismo, a necessidade de expandir um pouco realmente para o espaço rural. E surge o agroturismo e o turismo rural, onde, efetivamente, também são, digamos assim, desenvolvidas linhas de crédito no sentido de apoiar esse tipo de desenvolvimento. O turismo rural, pelo aproveitamento de um quarto ou vários quartos em casas lavradores, onde realmente a pessoa possa, de alguma maneira, ter uma vivência da zona rural diferente. E o agroturismo, onde, além da pernoite e da alimentação numa casa agrícola, digamos assim, o turista poderá e deverá participar ativamente nos trabalhos agrícolas, colaborar na Vindima, colaborar nas Demolhas, nas Cearas, enfim, colaborar realmente no dia-a-dia agrícola, o que é extremamente interessante e poderá ser um motivo, infelizmente, fortemente atrativo para aquele visitante que está habituado a outro tipo, a uma vida cidadina e até a outros países e que poderá contactar aqui com alguns, colocamos os aspectos extremamente interessantes de uma vida rural, milenária, com aspectos tradicionais. É extremamente, eu diria que seria extremamente aliciante passar uma tarde num monte com uma veseira, por exemplo. Sim, sim, sim. Mas esse tal turismo rural deve colher o maior êxito entre nós, tal como se tem sucedido noutros países da comunidade económica europeia. Na França e na Alemanha, por exemplo, eu já tive a ocasião de visitar alguns desses exemplos, desses casos de turismo rural, onde os agricultores, numa parte da sua própria casa, ou até numa outra que é construída, mas obcebem, evidentemente, ao estilo próprio da região, criam condições, a casa por fora tem toda essa linha tradicional, evidentemente que por dentro tem necessidade de ter, enfim, casas de banho, todas essas dependências que são indispensáveis a uma vida civilizada e moderna, não é verdade? Portanto, isso se dessucede com êxito em França e na Alemanha e aqui terá também muita oportunidade. Aqui em Portugal. Agora, aqui no caso particular do Parque Nacional Peneda-Gerês, claro, os meus amigos têm algumas casas de guarda. São casas que já têm meia dúzia de anos de existência, algumas delas, porque nós em certa medida fomos, vá lá, precursores deste tipo de intenção. As casas são apenas para pernoitar, ao contrário do que pode acontecer no turismo rural, em que o próprio labrador também pode dar alimentação, as casas que nós aqui transformamos em casas-abrigos são apenas para pernoitar. E são apenas para pernoitar porque a intenção da sua criação foi, por um lado, mostrar que realmente há gente que vem para aqui ficar, quer dizer que se interessa por um certo turismo no espaço rural, primeiro. Segundo, de alguma maneira, também contribuir para uma das funidades do Parque Nacional, que é a promoção socioeconômica das populações de residentes. Esta gente que vem para aqui, para estas casas, que é pernoita, terá necessidade, como toda a gente, evidentemente, de comer e, portanto, poderá, de alguma maneira, contribuir, através de uma alimentação que vai buscar aos restaurantes, a outras casas da zona, poderá contribuir, portanto, para uma melhoria das condições de vida desta população. E, ao mesmo tempo, irá incentivar o aparecimento de pequenas facilidades, no sentido de, pelo menos, prestar um auxílio à restauração desta gente. E o que levará também, possivelmente, a pensar que, além da restauração, eles poderão andar de dormir. Quer dizer, estas casas tiveram, fundamentalmente, a intenção de, de alguma maneira, mostrar às populações deste espaço rural, destas aldeias do Parque Nacional da Paneira das Reis, que poderiam ganhar algum dinheiro, seguindo-nos o exemplo. Fundamentalmente, foi esta a intenção das casas. Eu posso dizer, penso que já disse-na, que nós temos uma ocupação, já temos 11 casas ao longo do parque, e temos uma ocupação da ordem de 65% a 70%, o que é extremamente importante. E que, se isso se passar com uma dúzia de casas, ou uma dúzia delas, que, porventura, os lavradores possam recuperar e possam ter possibilidades de alojamento, isso irá, digamos assim, refletir-se de uma maneira extremamente favorável, em termos de rendimento, na vida rural, bastante carenciada destas populações, que, realmente, têm as suas dificuldades económicas, na medida em que, realmente, aqui, como já tivemos a ocasião de ver, se trata de uma agricultura praticamente subsistência, muito assente, enfim, numa agricultura manual e num gado que se perde pela serra na pastagem e que, efetivamente, é uma vida bastante dura, que poderá ser melhorada. Claro. Evidentemente que um papel semelhante poderá vir também, ou irá desempenhar, o parque de campismo que estão até a arranjar. Sim, nós estamos a fazer, em colaboração com algumas juntas de freguesia, porque continuamos a pensar que os rendimentos devem ser destruídos na zona, quer dizer, preocupa-nos extremamente as populações locais, pensamos que um parque nacional não pode ser feito contra as populações locais, tem que ser feito com elas e, por isso, nos preocupamos em que elas possam ser esclarecidos do que é o parque nacional. Estamos, neste momento, a fazer encontros com a juventude da zona, de diversas aldeias, precisamente para, de alguma maneira, falar das potencialidades futuras, da possibilidade de que poderão ter, com o parque nacional, de não serem mais uns imigrantes, como muitos outros que destas terras saíram, mas que poderão aqui, efetivamente, ter um modo de vida digno, socorrendo-se de, realmente, todas estas potencialidades e todos estes atrativos que existem no parque nacional e que poderão ter um reflexo positivo em termos do seu dia a dia, do seu cotidiano. Isso tem sido dito, portanto, junto... Junto, desde bem tudo, temos feito encontros, digamos, encontros que chamamos de encontros da natureza, que, fundamentalmente, procura dar-lhes uma certa educação ambiental e, digamos assim, prepará-los para que, num futuro, possam aproveitar as potencialidades que existem. Extremamente tudo, extremamente tudo, com certeza, mas eu tive a sorte de já encontrar aqui, na freguesia de, entre ambos os rios, um jovem de 91 anos, que, desde há muitos anos, ele pensa, de uma maneira muito séria, no parque, na maneira como se vive, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo a necessidade de não se alterar em determinadas coisas do seu Manuel Lopes. É, exatamente, eu conheço, eu conheço, é realmente a aprovação do Lourido. Eu até lhe prometi que, junto, seguia a levantar o problema. Quer dizer, ele estava a recordar, enfim, horas não felizes que viveu, horas um bocadinho tristes, amarguradas, aprequentadas, quando surgem os serviços florestais a querer mobilizar. Eu compreendo perfeitamente a posição do seu Manuel Lopes, que era um jovem da região, na altura da implantação de serviços florestais. A implantação de serviços florestais teve, efetivamente, os seus custos, não tão gravosos como, possivelmente, ele o sentiu, na medida em que era um habitante da região, mas o que é certo é que, realmente, a criação de uma riqueza florestal, que se criou com muito esforço por parte dos serviços florestais, alterou, de alguma maneira, o dia-a-dia destas populações. E, efetivamente, são populações com uma vivência tradicional, com extremamente conservadoras, em certa medida, e, efetivamente, todas essas transformações lhes custou. E, portanto, eles têm uma determinada queixa, que não será muito justa, na minha opinião, embora possa admitir que, aqui na zona, não tenho ideia que tenha sido esse o caso, mas posso admitir que tivesse havido um sítio ou outro, onde, realmente, tivesse havido uma certa proputência da parte de algum colega meu, na altura, mas que, às vezes, poderão ter sido casos isolados. De uma maneira geral, o que custou foi uma mudança de vida, que, efetivamente, teve que se fazer, mas teve que se fazer num sentido positivo. Estou admitindo que, de maneira geral, as populações hoje reconhecem o esforço que o Serviço Fustais fez na sua implantação e os benefícios que, ao fim e ao cabo, acabaram por resultar para essas populações. Nós, aqui na área do Parque, damos, resultando dessas explorações que foram feitas, na altura, nomeadamente nesta região, damos milhares de contos, que são as porcentagens correspondentes a uma exploração florestal que se faz na área rural do Parque Nacional, porque nós temos que distinguir aqui a parte da área rural, onde contactamos diariamente com as populações, e as partes mais altas, mais isoladas, mais de ambiente natural, onde, efetivamente, há, certo, outros condicionamentos de proteção ambiental. Mas, efetivamente, na zona rural, nós continuamos a fazer uma exploração florestal, na medida em que as populações têm direito a esses rendimentos, e nós procuramos contribuir, e o Parque de Campismo, a que se referiu há pouco, de Entramos-Rios, como, aliás, outros, tive a ocasião de dizer, está a ser feito em colaboração com a Junta de Freguesia, na medida em que os terrenos são terrenos da freguesia, e a implantação do Parque de Campismo é nossa, mas está a ser feita, precisamente, nesses terrenos, para que as freguesias possam beneficiar, também, e participar, enfim, nos rendimentos que esse Parque de Campismo, e o Parque de Campismo dos Rios, é um Parque de Campismo para cerca de 400 pessoas, poderá, efetivamente, com a procura que o Parque Nacional, neste momento, já tem, e uma procura que tenderá a aumentar cada vez mais, conforme vai sendo mais conhecido e vai sendo mais apreciado, poderá dar, realmente, um rendimento apreciável, que se refletirá em melhorias na própria freguesia, e, portanto, na promoção socioeconómica das populações residentes, que é, efetivamente, para lá da conservação de todo este ambiente, destes valores naturais e culturais que aqui existem, da sua usufruição, de maneira a não estragar e a ser possível... Pois não querem aqui a presença de multidões desordenadas. Não, não é de maneira nenhuma esse o nosso interesse. Eu tive a ocasião já de dizer que o turismo na área do Parque Nacional terá de ser um turismo que vai contribuir para uma melhoria de vida desta população, mas não poderá ser um turismo de massa, estará de ser um turismo cultural, em que haja, digamos assim, um ordenamento do território, de maneira a que possa vir aqui toda a gente, toda a gente possa gozar do privilégio de gozar o Parque Nacional da Peneta-Gerês, mas possa gozar desse privilégio, segundo normas, que possa permitir que o relicário de valores, que é este Parque Nacional, possa ser gozado por nós, pelos nossos filhos e pelos nossos netos. É isto aquilo que nós defendemos aqui e pretendemos. Numa fase final desta nossa estadia no Alto Minho, eu tenho possibilidade de trocar algumas impressões com o Sr. Dr. Chaves e Castro, que é o Secretário-Geral do Turismo da região do Alto Minho, não é verdade? Sim, é verdade. Dando conta ao Sr. Dr. Chaves e Castro, que tenho gostado das horas que aqui tenho passado, estive-me vários tempos, bastante tempo, até no Parque Nacional da Peneta-Gerês, levantaram-se ali vários problemas, e gostei de focar outros aspectos fora do parque. Simplesmente fora do parque, dá a impressão que o turismo no espaço rural, que predomina aquilo que dá o nome de turismo de habitação. Extremamente respeitável e considerável, os solares e as casas antigas bem adaptadas, mas outro que infelizmente julgo, que infelizmente ainda está menos posto em prática, é o turismo rural e o agroturismo. O Sr. Dr. não acha que esse deve ter maior desenvolvimento? Eu acho que sim. Eu acho que a região do Alto Minho, aliás, o país todo, mas principalmente a região do Alto Minho, está vocacionada para o turismo rural. Para o turismo rural propriamente dito. O agroturismo não me parece que seja tão fácil implantar no Alto Minho como o turismo rural. E veja porquê é que o agroturismo já subentende a existência de explorações agrícolas com um certo tamanho, uma certa dimensão, onde os turistas possam trabalhar e possam colaborar nas tarefas da casa agrícola, mas assim não acontece no Alto Minho, porque as casas agrícolas têm umas dimensões, por agora ainda tão pequenas, que o turista que vai interferir na vida do lavrador do Alto Minho, tratar da vaca ou mexer na vaca, já é um problema para o lavrador do Alto Minho, para já, ainda não podemos pensar nisso. Pois, mas as coisas tendem a evoluir. Claro que as coisas tendem a evoluir, nós provavelmente vamos ter explorações agrícolas de outra dimensão e nessa altura sim. Evidentemente também, eu estou a lembrar-me de algumas explorações ligadas à produção do vinho. algumas até filiadas em adegas cooperativas. Quer dizer, um agroturismo também deve permitir, provavelmente, que os turistas possam colaborar até em trabalho de vinificação, nas adegas cooperativas. Sim, ou pelo menos na colheita das uvas, por exemplo, porque é mais fácil. A colheita das uvas em toda a parte, aliás, já hoje se faz, a colheita das uvas feita por rapazes e raparigas que se deslocam de uns países para os outros. E isso aqui, sim, senhor, aí está certo absolutamente se pensarmos num agroturismo com esse tipo de ocupação. Mas claro que temos que ter por trás disso uma casa do lavrador que permita receber os turistas que vêm. Claro. O turismo rural parece mais fácil para começar. Nós temos imensas casas, como viu, desocupadas, abandonadas. Foram casas que os nossos imigrantes ocuparam durante muitos anos, foram depois para o estrangeiro, vieram, fizeram casas novas, a seu gosto, e já com mais exigências que tinham na altura. Exigências muito respeitáveis e que nós consideramos muito naquilo que tem respeito ao que se passa no interior dessas casas, mas o exterior, devo dizer ao seu doutor, e também com a sua sensibilidade, também acontece-se consigo, ficar muitas vezes chocado com as cores utilizadas, com o traçado dessas casas. Claro, claro, claro. Havia necessidade... Uma agressão. Havia necessidade de influir junto dessas pessoas para que sentissem esse problema de outro modo. Sim, sabe, Sr. Gênero, eu penso que muitas vezes isso é de certo, muitas vezes é feito sem querer, porque são os projetistas que fazem as casas que nem sequer são arquitetos, como sabem, e, portanto, fazem aquilo mais no aspecto comercial para, enfim, terem maiores lucros nas casas que constroem. Daí a necessidade de regulamentar. De regulamentar. Com o controle, não é verdade? Claro. Por outro lado, até me parece que às vezes há o desejo de agredir, agredir o local, agredir até as pessoas que lá vivem, com uma casa que as espante, que as choque, porque o imigrante passou imensamente mal antes de sair e quando veio teve uma vitória. e, nessa altura, ele quis mostrar aos outros que teve essa vitória, como o brasileiro que há anos queria mostrar quando fazia aquelas casas monumentais que nós ainda temos para aí e alguns exemplares. Pois, então. Mas, enfim, esses requisitos que diz, evidentemente, ser necessário respeitar pelo estabelecimento do turismo rural, casas condignas, evidentemente que tudo isso está previsto na legislação atual apoiar, não é verdade? Com certeza. As pessoas que ficarem, através das imagens e das considerações que eu mostrei nestes programas, que ficarem interessadas em pôr em prática a modalidade de turismo no espaço rural, têm apoio, não é verdade? Com certeza, têm apoio, têm apoio oficial. E têm o apoio... à Secretaria de Estado, à Direção-Geral de Turismo, à Secretaria de Estado de Turismo, portanto, através da Direção-Geral de Turismo, onde os serviços próprios depois as conduzirão aos sítios... E os departamentos regionais de turismo? Claro que dão todo o apoio e as câmaras municipais. São os interessados diretos desse desenvolvimento do turismo rural, porque ele vai ocorrer exatamente nas áreas onde eles têm a sua jurisdição. E, em certa medida, provavelmente, também os serviços das Direções-Geral de Agricultura serão capazes de encaminhar as pessoas. Claro que sim. Claro que sim. Os serviços de parques, etc. Toda a gente está interessada nisto. Aliás, em França, as duas áreas, Agricultura e Turismo, estão intimamente ligadas nesta ação, há muitos anos, nesta ação do turismo no espaço rural. É uma coisa que está a ser feita em comum. Nós encontramos casos desses desde há muito tempo em França, Alemanha, aliás, já referi isso também junto dos seus espectadores, e realmente aí trabalha-se também muito bem nestas modalidades. Agora, mas o apoio financeiro é realmente de considerar? Ah, é, é. Através de empréstimos com juros bonificados, extraordinariamente convidativos para se lançarem qualquer empreendimento. Claro. Vale a pena. Não há dúvida que vale a pena, tal como está. Vale a pena. E daí, e daí, o perigo que há muitas vezes em que a corrida a esses empréstimos ser muito grande, ser muito volumosa e ter que haver uma triagem. E essa triagem que é bastante difícil que os serviços tenham de fazer para que não haja anarquia que há, por exemplo, na construção das tais casas que o senhor engenheiro Sousa Beloso há bocado referiu. Não ficarmos com um turismo rural anárquico, um turismo rural sem alma, um turismo rural sem verdade que exatamente seria a morte do turismo rural. E repare, o senhor engenheiro Sousa Beloso conhece casos do turismo no espaço rural em França onde se foge ao espírito e no guia, por exemplo, do Egito Rourou em França, temos fotografias onde se foge ao espírito do turismo rural, da habitação rural. Ora, isso é que é preciso que não aconteça cá. Nós vamos começar agora. É um país com muitas responsabilidades por ser um país pequeno e modesto e temos de ser muito bons para vencermos a concorrência. No turismo de habitação há assim já um desenvolvimento de uma expansão muito grande. Sim, é claro, está lançado. O turismo de habitação começou relativamente há poucos anos, como sabe, o primeiro caso do turismo de habitação aconteceu no Conselho de Ponto Lima em 1981 mas daí para cá tem sido um desenvolvimento extraordinário em todo o país. é que hoje já não é só no Alto Minho. Foi o Alto Minho que arrancou. É o Alto Minho que tem maior número de unidades e maior número de camas mas hoje já está a expandir-se para o país inteiro. Os Açores também já estão interessados no turismo da habitação aproveitando as casas senhoriais e o salário. O Sr. O Dr. faz muito bem a referir outras regiões porquanto a minha vinda aqui ao Alto Minho foi ao fim e ao cabo a pretexto do Congresso do Turismo no Espaço Rural Congresso com cariz nacional embora aqui localizado na verdade. Exato, exato. Internacional até. Internacional mesmo. Internacional mesmo. Portanto, muitas das considerações das ideias aqui registradas e vividas no Alto Minho têm... Aplicação no resto do país. Eu estou a pensar que há muitos anos eu imaginei o aproveitamento há 20 e tal anos eu imaginei o aproveitamento do Alentejo para turismo no Espaço Rural. Nós temos muitos alentejanos hoje desocupados como sabe e que dão estupendas unidades de turismo no Espaço Rural. No Algarve no interior do Algarve porque não nas serras do Algarve o turismo no Espaço Rural nas beiras. Ao falar no Alentejo eu chamo a atenção também para um facto que me parece ser verdadeiro e que é naqueles aldeamentos naqueles montes quer dizer a traça tradicional mantém-se ainda em confronto com outras regiões felizmente ali há riquezas que não foram desprezadas e as próprias cidades há uma certa influência camarária talvez mas tudo aquilo ainda tem qualidade e infelizmente noutros lados não sucede assim. Acontece que por exemplo aqui na região do Alto Minho já há uma câmara que proíbe determinados projetos que é o Conselho de Ponto Lima mas eu estava a pensar que uma das grandes conquistas do turismo rural será se ele for feito como deve ser será evitar que as pessoas os indivíduos com um grande poder económico quer nacionais quer estrangeiros adquiram casas como um brinquedo como uma segunda residência de verão passam lá uns quantos dias convidam uns quantos amigos para fazer ali umas festas saem de lá no fim disso e as aldeias ficam novamente abandonadas ora a parte social é muito importante ao pensarmos no turismo rural e no agroturismo e não podemos deixar que as aldeias continuem mortas e que só se animem em meia dúzia de dias que as pessoas que se dão ao luxo de ali ter uma casa ali vão estar nós queremos que o turismo rural irrigue de dinheiro de cultura e de desenvolvimento das populações o ano inteiro e o interior todo do país é essa que conta a mim a grande vantagem se não a maior vantagem do turismo rural sobre o turismo no espaço rural e o turismo rural Legenda Adriana Zanotto